Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que maravilha! Eu sou a Maristela Lima. O vídeo de hoje, meus queridos, é um vídeo um pouco assim diferente. Eu estava numa pescaria, no sítio, no Igarapé, e então apareceu lá um cãozinho com fome, abandonado, sozinho e muito carente. E aí eu não resisti e acabei trazendo o cãozinho pra casa. Então vocês vão ver o hoje, o antes e o depois. Vem comigo! Olha só, gente. Apareceu aqui no sítio. Olha, é morto de faminto esse aqui, ó. Sempre aparece um cachorro faminto aqui no sítio. Eu ainda vou preparar uma comida ainda pra colocar pra ele. Não sei o quê, mas ainda vou preparar. Cadê o cachorrinho? Cadê o vicinho? Muito magrinho, gente. Parece que ele ainda é um filhote, porque ele ainda é pequeno. Mas eu peguei uns peixes ali, gente, e depois eu vou ver um peixe aqui que eu vou dar pra ele, pra ele comer também. Estou comendo. Já está com a barriguinha mais cheia. Só dá pra chamar ele de costelinha, porque está muito magrinho. Costelinha? Costelinha? Está gostoso, tá? Olha, gente, como ele gosta tanto de mim. Olha, pra onde eu vou, ele vai. Olha só. Ô, meu amor. Quem desceu você tão lindo assim, sozinho, hein? Meus amigos, eu estou indo embora do sítio, estou indo pra casa, mas está me dando pena ir embora. Olha quem está aqui, gente. Eu estou com muita pena de deixar ele, ó. Quer, meu amor? Vem, quer. Vem, me sinta, hein? Olha só, gente, não dá uma pena de deixar o bichinho assim, olha, tão pequenininho. Que foi, meu amor? Eu vou ter que deixar ele, né? Mas a pena dá. Olha, gente, como ele está super íntimo ali, sem ela intimidade. Ô, meu guia, meu guia. Desavou, costelinha. Tchau, meu amor. Tchau. Pois é, gente, dá uma pena. Vou ter que deixar o bichinho aqui. Pena mesmo. Gente, eu não resisti e trouxe o bichinho, ó. Eu ia deixar ele, ó. Muito boa. Gente, nós estamos no mês de final de outubro e aqui eu quero mostrar como está o costelinho. Aqui de costelinho ele não tem nada, né? Agora ele já atende pelo nome. Costelinho? Quetinho, meu amor. Vem, vem, vem. Ele está todo tolo, gente, agora. Olha só, olha, tolice. Queto aí. Ele está super esperto, está forte, está gordinho. Vem. Vem, bichinho, vem. Queridos, esse vídeo não foi um vídeo intencional. Eu estava fazendo outro vídeo e esse cachorrinho apareceu lá no sítio e eu não tive como não trazer. Acabei dando o nome para ele de costelinho porque ele era muito magrinho. Vocês viram aí no vídeo. E eu quero dizer para você, meu querido, se você curte salvar os bichos, se você encontrar algum bicho machucado, dê assistência para ele. Olha só o carinho que você vai ganhar. Olha isso. Não tem preço. Você vai se sentir uma pessoa feliz e você vai fazer também um bichinho feliz. Olha isso. Assim como o costelinho está feliz. E se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários. Se inscreva aí no nosso canal. Um grande abraço a todos, meus amigos. Um grande abraço a todos, meus amigos.